Fala pessoal, amigos e seguidores da Brunelli, veículos antigos. Hoje eu vou mostrar para vocês esse Passat 1987, o famoso Passat iraquiano, versão LSE. Versão LSE, quatro portas, azul, laguna, carrinho em impecável estado, pessoal. Os para-choques originais, super alinhados, as lanternas CBE, pintura impecável, carro bem lisinho. Todo original, aqui a parte dianteira, os faróis Rossi originais, com as máscaras impecáveis. Aqui a setinha rela, pisca cego, as lanternas originais VW também, para-choque dianteiro também original, super alinhado. Carro bem acima da média, ele possui todos os vidros originais de fábrica, VW, inclusive o para-brisa. Pintura impecável, sem detalhes, liso, liso, liso. O carro tem 94 mil quilômetros originais. A parte interna toda de fábrica. Olha o estado dos bancos, pessoal. O forro de teto, as luzinhas de cortesia, todas originais. E tudo de fábrica, tá? Ar-condicionado, gelando, um radinho Bosch Los Angeles funcionando. Funciona perfeitamente. Manopla de câmbio original. O carpete original também, impecável. As laterais de portas originais, em muito bom estado, as entradas de porta. Etiqueta de pneus original, não é reprodução. Aqui a parte traseira. Ó, as etiquetinhas de trava de segurança. Tudo original aqui, a pintura interna. As laterais de portas impecáveis. O tampão traseiro original. Os alto-falantes ainda originais também. Luz de teto. Funcionando. Se eu consigo ligar aqui, pessoal. Aí. Funcionando certinho. Dos dois lados. O volante original. Sem detalhes. Carrinho realmente bem acima da média. Do que estamos acostumados a ver. E a maioria é branco, né, pessoal? Esse daqui. Azulzinho. Aqui as entradas de porta. Esse carro possui até a nota fiscal de fábrica original. As rodas originais. As rodas originais aro 13. Com calotas. Vou mostrar aqui o cofre pra vocês. Cofre do motor todo original. A pintura interna impecável. Olha que bacana, pessoal. Radiador ainda original de fábrica. Cofre do motorista VW. Etiquetas do alternador de fábrica. E da ventoinha de fábrica. Filtro de gasolina VW. A tampa VW. Hidrovaco VW. Carrinho bem íntegro. Bem original. Pessoal, lembrando que pra valor, disponibilidade e dezenas de fotos, a gente pede pra acessar o nosso site brunelleveículosantigos.com.br Valeu, obrigado a todos que nos acompanham.